Bom dia, galera! Espero que todos estejam muito bem, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Vamos lá! Quem acompanha meu canal sabe que 10 horas da noite, por volta das 10 da noite, uma chavinha interna desliga e eu vou dormir. Principalmente porque no outro dia eu preciso estar em pé para trabalhar. Como bem diz a Bíblia dos cristãos, quem não trabalha, que não coma. Não é verdade? Até, ó, acho que estou bonitinho, já estou me encaminhando para o meu trabalho, hoje com uma camiseta bem extravagante, ó, da individual, para aqueles que se incomodam com as minhas camisetas. Mas, ok. E por volta da 1h30 da manhã eu recebi uma mensagem bem legal, bem importante, de alguém que eu considero irmão pelo tempo que está comigo no canal, desde 2017, né? Ele, por coincidência, até é evangélico, mas eu não o chamo de irmão por essa razão. E ali ele estava bem emocionado naquela mensagem e ele dizia, desculpa, Daniel, desculpa, Daniel, desculpa, Daniel. Ser servo do Deus Altíssimo não é isto que você está vendo. Ser servo do Deus Altíssimo não é isto que você está assistindo. Eu falei, eu nem estou assistindo, meu amigo, me esclareça, né? E aí ele me apontou alguns prints, me apontou algumas minutagens de alguns vídeos de canais de pessoas evangélicas da plataforma, que algumas até dizem assim, olha, nós não estamos pregando a palavra de Deus aqui, afinal de contas aqui a gente pode botar para quebrar, porque afinal de contas não se trata de um canal evangélico. Eu falo, ótimo, eu vou abrir uma empresa, não é uma empresa evangélica, não é uma igreja. Então, acho que eu vou abrir uma empresa de contrabando de armas. Ou vou traficar a partir de agora, ou o que mais que eu posso fazer. Ou qualquer um desses absurdos, porque afinal de contas a empresa não é evangélica. Olha que ética, olha a moral que conduz o pensamento dessas pessoas. O meu canal não prega a palavra de Deus, então eu posso botar para quebrar, tocar o foda-se, praticar toda espécie de crime virtual, toda situação de bullying, porque aqui afinal de contas vale tudo. É engraçado uma das coisas que as pessoas já têm se dado conta, né? Todas as religiões, grande parte das religiões que nos cercam no dia a dia, sejam as de matriz africana, as religiões espiritualistas, etc., todos fazem com que as pessoas estabeleçam dentro de si metas, padrões internos, uma tentativa de se reformar, de se melhorar todos os dias, né? Às vezes a gente esquece que Jesus, mesmo sendo Deus, era homem, né? Absolutamente homem, igual a mim, igual a você. E exatamente 100% humano, né? E aquele Jesus dá um exemplo tão legal, né? Quando ele toma um tapa na cara, o que aquele Jesus faz? Ele fala para você oferecer a outra face. Olha que coisa incrível! Aquele Jesus, né? A gente tem referências diversas ali na Bíblia dos cristãos, que diz o seguinte, olha, e ele tomado de compaixão curou. Ele tomado de compaixão reviveu pessoas, ressuscitou a galera. Você pega outros bem malucões, né? Como Pedro, por exemplo, que de cortador de orelha foi convidado por esse mesmo Jesus para trazer paz para a vida das pessoas, apacenta, minhas ovelhas, apacenta, apacenta. Traga a paz para as pessoas. Pega o apóstolo Paulo de matador de cristão, para um sujeito que se permitiu ser perseguido, inclusive trabalhando durante toda a sua obra, né? E não vivendo dos recursos de absolutamente ninguém, em ninguém, não se utilizando dos recursos de ninguém para fazer aquilo que ele considerava importante. É, galera, e aí esse irmão fazia referência à figura do anticristo, que alguns dizem, né? Que as pessoas veriam esta imagem do anticristo em todos os lugares. E de repente ele me traz a seguinte, faz a seguinte menção, ele diz o seguinte, Olha, Daniel, a partir do momento que alguém que se diz cristão, se diz servo do Deus Altíssimo, põe a cara, né? Utiliza uma tecnologia que permite que ele seja visto em qualquer lugar do mundo para praticar atos contra o amor de Cristo, esse sujeito se torna o anticristo. O espírito do anticristo está nele. E aí esse amigo, ele falava a respeito dessa condução importante que ele faz na vida dele, de todos os dias buscar se melhorar, de todos os dias tentar deixar de lado as suas próprias justificativas, né? Porque os cristãos, aqueles ditos evangélicos, aqui da plataforma, que tem botado para quebrar, encontram, nas suas próprias palavras, nos seus próprios discursos, um milhão de justificativas para serem como são, para agirem como agem. Para serem como são, para agirem como agem. Não existe uma referência interna que delimite, né? É uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Até no catolicismo romano, as pessoas muitas vezes param e pensam, olha, eu não vou passar essa linha, porque essa linha é pecado, né? Porque a partir daqui é pecado e, em sendo pecado, eu vou para o inferno, né? Pode ser que a motivação para não agir de forma negativa, para não agir mal, até seja equivocada, simplesmente para não ir para o inferno, né? Esse é um motivo muito pequeno, esse é um motivo muito vazio, né? Mas quando você se dá conta que eu não vou cometer, eu não vou praticar atos contra o meu irmão, eu não vou praticar atos contra as pessoas, sabe? Eu não vou avançar determinadas linhas, porque eu quero ser alguém melhor, porque eu quero demonstrar o amor por essas pessoas, sabe? Porque eu quero me transformar todos os dias. Aí as coisas mudam de figura, né? É uma pergunta que eu queria deixar para você aí, que se diz, cristão evangélico, né? Você deixa de pecar simplesmente para não ir para o inferno? Ou você já consegue compreender que quando você se afasta das coisas ruins, você traz um bom testemunho? Quando você se afasta das coisas ruins, você planta sementes positivas para a tua vida, e você só pode colher coisas boas. Só pode colher coisas boas. Meu amigo, quero conversar com você, meu amigão. Então, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu tenho certeza, sabe, que entre o trigo surgiria o joio, né? E essas pessoas, elas têm um propósito, né? É manchar o nome da pessoa do Senhor Jesus. Fica tranquilo. A gente sabe que estes anticristos, pessoas movidas por esse espírito, surgiriam. Bom dia a todos. Fui!